Fato é que também é muito importante a gente entender algo, gente, além, e hoje a gente está falando do poder da imagem, e muito se fala hoje de uma imagem poderosa, de uma imagem de autoridade, de uma imagem que passe credibilidade e poder, o empoderamento feminino e o empreendedorismo feminino nunca esteve tão em alta. Mas algo que é muito importante, eu sempre falo, inclusive várias alunas usam muito essa frase minha e é uma frase que eu amo, que é que não existe empoderamento de fato sem autoconhecimento. Então, não existe empoderamento sem autoconhecimento. É muito importante que a gente entenda e, sim, nós podemos usar a nossa imagem de forma estratégica para transmitir tudo aquilo que a gente deseja, para que a gente possa se comunicar de forma estratégica, porque, gente, a nossa competência, ela passa pela nossa capacidade de cuidar da nossa imagem, de gerir a nossa imagem. Porque se a gente olha para um profissional e vê que ele não se preocupa com a imagem dele, se a gente não conhece, a gente não sabe o currículo, ele pode ter um currículo super extenso, ser uma pessoa extremamente competente, mas se eu não conheço, eu não vou dar o crédito para ele de perguntar se ele é competente ou não. Por quê? Porque a competência dele também passa pela imagem dele, pela capacidade desse profissional de cuidar da própria imagem. Então, é muito importante a gente ter atenção nisso, independente da área que trabalhe. E por isso que essa é uma excelente oportunidade para quem gosta de moda, para quem quer trabalhar como consultora de imagem, para quem quer realmente ingressar nessa área, esse é o momento ideal. porque as pessoas nunca estiveram tão conscientes. Eu estou na área desde 2009 e eu nunca vi as pessoas tão conscientes e entendendo a necessidade de trabalhar a sua imagem pessoal e usando a sua imagem pessoal, inclusive na sua estratégia de negócio. até porque um bom branding hoje de uma empresa, de qualquer empresa, de qualquer profissional liberal, ela vai muito além do logo, ela vai muito além de uma papelaria, ela vai muito além até de uma fachada. Ela passa pela imagem pessoal, seja do dono ou dos colaboradores. Então, inclusive, eu tenho alguns trabalhos para fazer nessa área agora, de construção de identidade visual e também de cartilha de dress code para empresas, que é uma coisa, gente, que as empresas cada vez mais estão entendendo a necessidade de ter, sim, um cuidado com a imagem inclusive dos colaboradores e, por isso, né, um mar de oportunidade para as consultoras de imagem tem se aberto cada dia mais.